Tem uma nota musical que se você tocar, mano, você se caga, velho. Sem zoeira mesmo. Na moral? Na moral, é a nota da diarreia, a nota proibida. Deixa eu pesquisar aqui, hein? Nota musical causa diarreia. A nota marrom. Aí, a nota marrom. Falei. Falei. A nota marrom. Cara, isso é um texto de 2011. E ele é pura verdade. Puro suco da verdade. Tem a partitura da música aqui. Não toca, cara. Tu sabe ler isso? Todo mundo vai se cagar. Todo mundo vai se cagar. Tem a partitura aqui. Cara, eu preciso ouvir isso agora. Tu vai se cagar, cara. Cuidado. Não, pera. Tu vai ter que tocar pertinho do Mickey, né? Porque a gente não vai conseguir ouvir. Eu quero muito que isso dê diarreia em todo mundo, cara. Mano, ia ser foda, hein? Mas é verdade. Nossa, se isso fosse verdade, a gente tinha que começar todos os primeiros episódios tocando esse negócio só pra foder todo mundo que só vem ver o primeiro episódio. Mano, pior que dependendo da diarreia, mano, é muito bom. Tá pegando? Fudeu. Tá pegando bem? Tá. É, eu vou tocar a música da diarreia aqui, que tá aqui no site do Nota Marrom. Vai, toca aí. Fudeu a samba aqui. Me caguei. Tchau. Caralho, já volta aí, mano. Eu tenho que trocar de calça, mano. Caralho, eu vou ficar cagado aqui mesmo.